Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo no canal. Se você está chegando agora, aqui é o canal Aline Camargo, e nós vamos mostrar para vocês caixinhas lindas, personalizadas, lindas, que chegaram para a festa da Aline, tá? Oi, pessoal! Hoje a Aline está aqui participando com a gente, e ela vai me ajudar a mostrar para vocês, tá? Então, aquele ateliê que eu já falei para vocês aqui no canal, borboletas de papel, que é da Joelma Souza, mandou para a gente mais algumas caixinhas maravilhosas. Então, quando chegou a caixa, foi uma surpresa muito legal, foi muito emocionante, e a Aline também não esperava, foi muito emocionante, tá? Então, nós vamos, não vamos falar tanto e vamos sim mostrar para vocês, tá? A primeira caixinha que a Joelma fez foi essa aqui. Para quem está acompanhando os preparativos aí, viu que não tem nenhum acrílico até então na festa da Aline. E agora que ela mandou essa caixa cheia de acrílico, nós temos acrílicos e plástico na festa, tá? Olha que linda essa caixinha, ela é transparente, ó, até grandinha, ó, transparente, alta. Aí tem a tampinha leitosa branca, ela colocou aqui, ó, esse papel aqui, dessa arte, e a letra L, tá? É aquele L espelhado, então atrás eu tiro a película um dia antes da festa, quando eu colocar os doces. Então, essa daqui foi uma. E também essa daqui, né, filha? Essa aqui que você gostou que tem as patinhas, né? Mostre. Olha aqui, é igual a outra lá que a mãe mostrou. É a leitosa também. E, ó, é patinha. Ó, bem bonitinho. E é a mesma coisa que o outro, a espelhada. Então, foram quatro dessas daqui, né? Quatro, duas dessa que a Laiane mostrou, e duas daquela outra que eu mostrei pra vocês, tá? Um outro modelo também, muito legal. Eu, eu me apaixonei. Ah, também não tem como não se apaixonar. Linda, né, com a letra L em cima. Essa daqui, a Joelma fez com andar, tá? Então, a Laiane amou esse presente aqui também, que é tudo presente pra festa, né? Aí, essa daqui é assim, ó. Então, tem a fitinha vermelha com uma menor, mais estreita, amarela. Aqui, ela colou essa caixinha aqui, sextavada, com esta fita. Esse aplique aqui, ó, que ela colocou por dentro da caixinha, é escrito 11 anos. E é um papel cheio de ossinhos, hidrante. Bem no tema. Aqui, ela colocou aquele de patinhas, que a Laiane gostou. E escrito Laiane no ossinho. Olha que amor. Então, é uma caixinha de dois andares, que a gente não tinha aqui nessa festa. Aqui na frente, ela colocou a letra L. Muito, muito, muito lindo mesmo. Então, essa daqui, ela mandou também quatro unidades no pacotinho, tá? O legal é que dá pra colocar um doce aqui em cima. É, coloca nos dois. E o doce aqui embaixo. A gente vê um doce bem legal que combine, né, filha? Outra coisa muito legal. Olha que lindo. Esse cachorrinho. É mesmo, a gente tira no dia da festa. Ó, esse daqui é um cachorrinho muito bonitinho, diferente, gente. É diferente porque ele sai a tampinha aqui. Eu nunca tinha visto. Ó. Dá pra colocar jujuba, que é o corpinho do cachorrinho. Olha que bonitinho. Aí, aqui tem um lacinho, ó, na frente. Aí, aqui a gente coloca a tampinha. É bem forte, lacra bem. Dá pra colocar um doce bem legal aqui, tá? E uma coisa bem interessante que a Laiane, que foi a Laiane que reparou... Vem aqui pertinho, filha. Que foi a Laiane que reparou que se fizer um corte aqui, ó, nessa marquinha, pedir pra um adulto fazer um corte, dá pra colocar moedas e virar cofrinho. Ela mandou quatro unidades dessa. Eu vou estar colocando na mesa. Vai enfeitar, vai ficar bem legal, né? Vem assim nos pacotinhos. Três unidades. Mostra a... Ah, foi três unidades. E esse que eu adorei também. Ele é rosa, ó. Bem bonitinho. Bonita essa. Tem a arte dela ali. Marbaleta de papel. E é assim, ó. Tem um estrais azul aqui. O cachorrinho escrito Onze Laiane. Bem bonitinho. Daí tem esses papelzinhos ali, ó. Deixa eu mostrar o tamanho, peraí. Essa tá maravilhosa também, né? Ó, ela fechadinha, ela fica assim, ó. E ela é grandinha também. A gente amou esse modelo. Ele fica assim, ó, com o cachorrinho em pé. Ela colocou essas várias camadas aqui, ó. Ficou muito bonitinho, né? Pra quem me segue no Instagram, eu postei a foto dessas caixinhas, ó. Essa daqui principalmente, ó. Tá? Então, gente, foram essas, né? E tem o tubetezinho. Que a Laiane vai mostrar que são os últimos. Ela me mandou três tubetes. Deixa eu mostrar aqui que ela mandou tudo empacotado. Olha que amor. Ó. Esse daqui é o logo dela, a borboleta de papel. Ela mandou a etiquetinha. Mostra, filhinha. Deixa eu pegar uma aqui pra você. Ó. Tá. Mostra. Só tem que tirar a película no dia da festa, né? Oi. Ó, gente. É... Assim, tem um ossinho aqui. Não, um lacinho. E ele é todo cheio de strass rosa. Daí aqui vem... Lantejou. Lantejou lá fazendo uma minhoquinha. E tem meu nome. Tem um L aqui do meu nome. É pra também tirar a película no dia da festa. É o Minito Bete, né? Uhum. Então. E ela mandou também ossinhos sobrando, ó. Pra gente... Pra nós estarmos colando nas personalizadas. Então, vários ossinhos escritos lá, Yane. Que eu com certeza vou usar, ó. Tá? Então, gente. Essas foram as caixinhas que ela mandou. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E em breve vocês vão ver o vídeo dessas caixinhas já cheias de doce. Então, nós vamos encher e vamos mostrar pra vocês. Porque a festa tá chegando, né, gente? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vamos erguer as caixinhas, filha? Uma de cada aqui, ó. Ó. Então, foi essa. O tubete. O cachorrinho. Essa. E essa. Essas foram as caixinhas. Que a Joelma mandou, tá? Muito lindas. Gente, então em breve vocês vão ver aí o vídeo onde eu mostro todas as caixinhas já cheias de doce, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desse presente maravilhoso que a Yane ganhou. É mais esse presente maravilhoso que a Yane ganhou na festa. Que são os acrílicos, os plásticos, que a gente não tinha pra estar usando na festa, tá bom, gente? Então, se você gostou, não esquece de dar um curtir aí no vídeo, tá? E se você não é inscrito no canal, se inscreva pra ficar por dentro, pra vocês verem todos os vídeos que eu posto, que tem variedade aqui no canal, tá? E não esquece também de acionar o sininho que tem aí no cantinho. Assim vocês vão receber as notificações dos novos vídeos que a gente posta, tá bom? Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.